Você já parou para analisar o seu comportamento ao volante? Ah, esse é o tema da nossa enquete de hoje, como é que você se comporta quando está dirigindo. As opções, ó, nosso aplicativo QVT aí no seu celular, vote e mande também pra gente a sua mensagem pelo QVT por e-mail. j1.tv.aianguera.com.br ou ainda usando o nosso WhatsApp 986. É incansável a falta de segurança nas escolas e creches aqui da capital. Dia sim, dia também. Você acompanhou com a gente todos esses dias agora. E a gente mostra aqui prédios arrombados, destruídos, equipamentos e alimentos que são levados por bandidos. Pois bem, hoje o Poder Público deu uma resposta para a comunidade escolar. Guilherme Mendes tem essa resposta pra gente. Foi até tema na semana passada do quadro Fui Conferir, a violência nas escolas, arrastões dentro das salas de aula, né Guilherme? E agora, hein, qual a novidade? Me fala que é coisa boa, Guilherme. Boa tarde. É coisa boa sim, viu, Lili? Que essas crianças consigam realmente estudar, né? E não ficarem ali na sala de aula com medo se vai entrar ou não um bandido a qualquer momento na escola. Obrigada, Guilherme, pela sua participação. E claro, a gente vai acompanhar sim esse desdobramento da operação da Guarda Civil Metropolitana aqui na capital. Mudando de assunto, mais uma crise no sistema de saúde de Goiânia pode prejudicar o atendimento na maternidade Dona Iris, que é referência na assistência à saúde da mulher aqui na capital. Parte da diretoria da maternidade garante que a crise é financeira, falta de dinheiro. Outra parte diz que o hospital está apenas mudando o perfil de atendimento. Vamos ver agora na reportagem. Hoje...